E agora o futebol. O Guarani joga neste momento contra o Caxias pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é fora de casa, por enquanto o placar é de 0 a 0. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Ituano saiu na frente nas oitavas de final. O time do técnico Tarciso Pugliese derrotou o Motoclube por 1 a 0 em Itu. Carlos Batista comenta a partida com a gente. Boa noite para você, Batista. Esse time do Ituano, que já foi campeão paulista, tem chance de levar o título da Série D, Batista? Boa noite para você, Salamon. Boa noite a todos. Tem chance, sim, de ser campeão. O mais importante é conseguir o acesso, né? Passar para a Série C, time do Ituano, que foi campeão paulista, está numa escalada para conseguir aí chegar à Série C, depois à Série B, quem sabe, e um dia estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o grande objetivo. O fato de ter vencido o jogo em casa dá a condição de jogar por um empate fora de casa. O jogo é no Castelão, Motoclube é um adversário complicado, difícil, contará com a sua torcida, mas o Tarciso Pugliese, aquele mesmo que treinou o Guarani, faz um grande trabalho no Ituano e tem possibilidade de ser campeão e aposto aqui as minhas fichas e que vai subir. Vamos ver como foi a vitória em cima do Motoclube 1 a 0. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Ituano saiu na frente no duelo das oitavas de final. Com esse gol aí de Claudinho, ainda no primeiro tempo, o Galo derrotou o Motoclube e conquistou a vantagem para a partida de volta. O segundo jogo será neste sábado, às 5 da tarde, lá no Castelão. Lembrando que o Galo carrega a vantagem do empate. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Salomão. Boa noite, obrigado, Batista. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite.